A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL COULD Lotsa banana here. This place is plantação no banana. Can you see that? Lots of water. I don't think I'll have to take this place. It's all our friends here who are doing a picnic. And lotsa plantação no banana. Plantation. Can you see that? Can you see that? Look, people! A gente estava fazendo piquenique aqui, Rio Incabaceira, gente. É, a gente, o agropo da gente. Um dia a gente vai campar aqui, acho que é pneu do mês, gente. Olha a paisagem, olha a natureza, a água, as montanhas, as pedras, aquilo ali é caçoeira, gente, mas não tem agora, a água não correu porque a água está pouco. A menina está tomando banho ainda. É nossa amiga, Dani. Olha, tem cara de chover. Ei, Dani, aí, fala aí. Olá, meu amigo. Olá. Bora, Carol, está escuro, Carol. Anda. Anda, Carol, que está escuro. Está virou uma chuva, Carol. Grande chuva. Olha que a chuva está chegando. Está chegando a chuva, gente, ou está escuro. Bora, bora, meu amigo, anda. Olha a nossa fogo. A gente foi assar carninha aí, linguiça, salsicha. Aí. Muita sal. Ai, meninas, está embora. A gente está embora, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Carol. Vamos lá, vamos lá, Carol. Olha a minha roupa daqui, hein. Carregou tudo, hein. A gente está embora, gente. Carregou tudo, gente. Não, pediu com a Luquinha. A Luquinha é uma administradora. Luca, coloca a Lia no grupo. Oi. Está chegando. Bora, bora. Pasão, Porra. Passa aie. Passa aie. Passa aie. Passa aie. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL